Este livro é o que é, o que significa que ele pode não ser o livro que você espera que seja. E é com esse trecho de Caitlin Kierner, que nasceu na Irlanda, é autora de ficção científica, fantasia dark, além de ser paleontóloga, que eu inicio o vídeo para falar desse livro, A Menina Submersa, que me arrebatou. A narrativa é em primeira pessoa, realizada pela India Morgan Phelps, mais conhecida como Imp. Essa personagem, ela sofre de esquizofrenia, então aqui nós acompanhamos os relatos de algumas memórias da vida dessa personagem. A narrativa não é linear, muito pelo contrário, às vezes nós estamos no presente, por vezes no passado, então ela faz esse movimento bastante circular. A personagem expõe que esse livro é uma tentativa de contar histórias de fantasmas. Mas eu acho que é uma tentativa muito maior. Na verdade, ela até conta histórias de fantasmas, sim, mas os fantasmas da mente. E nós acabamos entrando na mente dessa personagem. E esse entrar na mente é muito intenso. Eu ouso até dizer que é o ponto mais intenso da narrativa, porque a mente da Imp é uma mente bastante insana. A Imp é uma personagem muito confusa, isso é bastante aceitável, pensando nos problemas psicológicos que ela tem. Mas o tempo inteiro, durante a narrativa, ela diz para a gente não acreditar em tudo que ela diz. Então ela coloca em xeque todas as cenas e todas as situações que acontecem. Tem um trecho que eu queria compartilhar com vocês, que está na página 18, a respeito da veracidade ou não desses fatos, digamos assim, que ela diz o seguinte... Então, o tempo inteiro eu me perguntava, isso é real ou é fruto da imaginação insana da Imp? Não sei. Eu queria falar rapidamente sobre o histórico familiar da Imp, que eu acho que é muito importante também para entender a história dessa personagem. A mãe dela e a avó também tiveram problemas psicológicos e ambas suicidaram. O pai dela abandonou quando ela tinha 10 anos, então ela tem um retrato familiar muito confuso, assim como a vida dela era naquele momento, é no momento da narrativa dessa história, sabe? E aqui eu consigo sentir também uma mistura de sentimentos, ao mesmo tempo que ela tem muita raiva do pai, ela tem uma aceitação da loucura, se assim eu posso dizer, pelo histórico da avó e da mãe. Mas a história só começa de fato quando a Imp encontra uma mulher nua em uma avenida à noite, essa mulher se chama Eva, e aí ela dá uma carona para essa mulher, leva essa mulher para casa, e a partir daí a obsessão começa. E nós temos uma situação bastante complicada, essa movimentação de pegar essa mulher da rua, levar para casa. A Imp, ela tem uma namorada, que é a Abalin, que inclusive é uma transexual, e é uma situação confusa, entende? Ao mesmo tempo em que a Abalin diz serviço a essa mulher, eu ficava me perguntando, peraí, isso é real? Ou é mais um fruto da imaginação dessa personagem? Apesar de eu ter dito que a narrativa só começa nesse momento, eu queria deixar uma coisa clara, que a fixação é algo que acompanha a Imp desde a infância. Então, ela narra alguns episódios, por exemplo, uma ida ao museu e aí uma fixação dela por um quadro, então ela já tem esses transtornos psicológicos desde muito cedo. Eu percebo que esse livro é um livro que algumas pessoas se apaixonam e outras odeiam, e eu compreendo perfeitamente porque é um livro que traz um desconforto para o leitor realmente. Não é uma obra simples de ser lida, não é uma narrativa leve, despretensiosa, muito pelo contrário, é uma narrativa densa e que não é fácil porque nós entramos na mente, como eu disse no início, da personagem e entrar em uma mente esquizofrênica não é uma tarefa fácil. A leitura, eu só consegui, de fato, eu comecei a pegar o jeito da narrativa lá para a centésima página, porque aí eu falei, não, peraí, se eu não entrar nesse jogo da personagem, eu não vou conseguir caminhar nesse livro. Então, foi a partir daí que começou a fazer sentido para mim essa obra. É um thriller psicológico que tem muitas referências a músicas, filmes, artes de um modo geral. Vale a pena pela riqueza, além, claro, de tratar temas como esquizofrenia, como questões de gênero, sexualidade, insanidade, loucura, fantasia, enfim, eu confesso que eu acredito que não é uma narrativa para todo mundo, mas é uma narrativa que todos deveriam tentar. E quando eu digo que não é uma narrativa para todo mundo, não é subestimando o potencial de leitor de cada um, muito pelo contrário, mas é porque é uma leitura diferente de tudo o que eu já vi por aí. Por não ser linear, por nós entrarmos na mente de uma pessoa que é esquizofrênica, e que é insana, e que tem atitudes questionáveis, que a gente nem sabe se é verdade ou não, sabe? Mas eu acho que todos deveriam arriscar e dar uma chance para esse livro. Uma coisa interessante é que eu não sou mais a mesma, depois de ter lido essa obra. Leitura, eu ainda estou digerindo, já tem uns dois dias que eu terminei a leitura, mas eu ainda penso na INPE, eu ainda penso nas coisas que ela passou, sabe? Eu penso em cada ação. Por exemplo, eu percebo que no momento em que a INPE se tratava com a psiquiatra certinho, que ela se medicava tudo direitinho, ela tinha ações um pouco mais aceitáveis, digamos assim, um pouco mais equilibradas, e depois que ela para de tomar os medicamentos, ela começa a entrar em um poço, em um abismo, e a gente entra junto. Então, é interessante, é genial isso aqui, de verdade. Queria falar dessa edição belíssima da Dark Side, que dispensa comentários, né? Aqui nós temos esse autorrelevo, inclusive uma pessoa, quando eu mostrei no Snapchat que eu havia concluído a leitura, ela perguntou, nossa, parece que essa capa é autorrelevo. E sim, gente, ela é em autorrelevo. Nós temos aqui na frente essa libélula, fazendo referência à psiquiatra da INPE, que coleciona invertebrados. Nós temos aqui bordas em rosa florescente. Então, é uma edição bem bacanuda mesmo. Temos esse marcador em rosa, a folha de guarda, algumas ilustrações. São poucas, mas as que tem são bem bonitas. Então, realmente, um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante, é uma edição muito, muito bacana. Veio também um marcador, bem bonito. E essa folhinha, para ser colorida. Eu ainda não colorei, preciso colorir, inclusive. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou, se você já leu o livro, se você não leu, se você gosta de thriller psicológico, vamos bater um papinho aqui, é sempre bom conversar com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!